Cerca de 5 mil pessoas estão com dengue no Paraná e ainda são registrados cerca de 100 casos por dia. O número é preocupante, mas que dobrou desde dezembro. E a melhor forma de acabar com o mosquito e não deixar que ele se prolifere é a água parada, evitar em casa e também em terrenos baldios. Nesta época do ano é assim. Depois do calorão tem chuva e acúmulo de água para todo lado. E é justamente isso que o mosquito da dengue precisa para se proliferar. O Paraná já tem confirmado 5.343 casos de dengue desde agosto de 2019. O número, segundo a CESA, é 62,25% maior do que o registrado há 15 dias e está acima da média porque tem um novo sorotipo circulando. Cada vez que existe uma alteração de sorotipo circulante, nós temos um aumento de epidemia muito grande. E de circulação viral. Então é importante que a gente tenha medidas de prevenção para que a gente possa ter a redução dessa situação nesse momento. 160 municípios têm casos confirmados e 274 têm notificações da doença, que incluem casos suspeitos e aqueles em investigação. São mais de 23 mil notificações. Em fevereiro, o estado deve receber um novo inseticida para o fumacê, porque o mosquito se tornou resistente aos produtos já disponíveis. O uso de inseticidas há muitos anos no combate ao vetor criou resistência desse vetor a esses inseticidas. E hoje nós não temos um produto no mercado que consiga combater esse mosquito. O ideal é acabar com os criadouros, eliminando ou limpando os locais com água parada. E como cerca de 80% deles estão nas casas, quintais e ambientes internos, todos precisam ajudar. Qualquer situação que acumule água, às vezes não é nem de remoção, é de você ter o cuidado com aquele local. Por exemplo, um ralo atrás da geladeira, água do ar-condicionado, água da calha, a caixa d'água que o respiro tenha, uma tela. São várias situações, né? Relembrando, neste momento, 5 mil pessoas e 100 novos casos por dia. Vem principalmente da água parada. É uma doença que vem por vírus, através do mosquito, Aedes aegypti. Tem quatro tipos diferentes dessa doença, que provoca principalmente fraqueza, dor de cabeça. A pessoa se sente muito mal. Até às vezes se confunde com gripe, mas é algo mais forte, principalmente para idosos, para crianças, é mais arriscado. E é importantíssimo a gente ter essa lembrança. Água parada, lixo jogado e água parada. Qualquer tipo de local que a água fique. E esse vírus é muito resistente. Às vezes ele dura um ano, mesmo que o local seja inóspito para ele, ele dura ainda um ano. No ano que vem, volta a chover novamente. Lá está ele vivo, pronto para atacar novamente e vem através das buscas. Então, cuidado com a higiene é fundamental para tentar segurar esse tipo de doença, que realmente, para as pessoas mais fracas, pode até matar.